E a cadeia de valor? O que é a cadeia de valor? Você tem que tentar descobrir onde que parte do negócio, de um contexto geral. Imagina só, para produzir esta caneta aqui é necessário plástico, extrair plástico, provavelmente do petróleo. Então a commodity tem que ser extraída da terra por uma empresa. A empresa vai mandar o petróleo por uma empresa de plástico, o que vai transformar depois, o terceiro pega esse plástico e transforma nesse tubo que enfia uma caneta com tinta. Então a gente pode falar que as cadeias são essas, da produção da extração do minério até a comercialização para o cliente final. Bom, e aí? E aí que é importante você saber onde que se agrega o maior valor, ou seja, onde que se produz o maior valor. Vamos dar um exemplo aí. No setor de commodities, o preço é tabelado pela demanda internacional. Então quem entende se o preço vai subir ou se o preço vai descer é a necessidade global do produto. No caso passado, a gente pode ver os minérios. O Brasil se deu bem com a CSR, com a Vale, exportamento para a China, né? Se eu não me engano é isso mesmo. Bom, entender isso é entender quem que consegue gerar maior valor, ou seja, por consequência trabalha com uma empresa onde que sobra maior quantidade de recursos. Investir nessa empresa é bom, né? Fique esperto e se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Meu, muito obrigado. Obrigado.